Vamos continuar o nosso estudo das regras de pronúncia do tópico, de regras de pronúncia do idioma italiano. Estamos no tópico 4. Já estudamos a letra C, a pronúncia da letra C. E agora vamos estudar a pronúncia do E, na língua italiana. O E pode ter um som aberto ou fechado. Som aberto, E. Som fechado, E. Então, quando ele for um som aberto, ele vai ter esse acentinho aqui, um acento grave. Então vai ser aberto. Eco. 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 Ele tem um som aberto. Eco. Não é acentuado aqui. Significa aqui. Eco. Vai ser fechado. Tá? Quando tiver um acento agudo, né? Que é esse acento aqui. Acento aqui pra direita. Esse aqui, pra esquerda grave. Então aqui, Per... Per... Que. Per... Que. Aqui é acentuado. Esse acento aparece na escrita, tá? Porque é uma palavra oxítona e as oxítonas são acentuadas, tá? Então, per... Que. Per... Que. É um dos raros casos de acentuação que a gente vai estudar depois, tá? Então, tá entendido, né? O E, ele vai ter o som aberto, E. Ou um som fechado, E. Tá? Quando tiver um acento agudo, ele é fechado. Quando ele tiver um acento grave, quando ele for aberto, ele pode ter um acento grave, tá? Que é ao contrário, né? Que vai aparecer. Por exemplo, a palavra E, que é o verbo, né? Ele vai aparecer assim, tá? Então, aí, ele tem um acento grave e vai ter um som aberto, E. Se pronuncia E e não E, tá? Soa sempre E, mesmo no fim das palavras, né? Então, o E, ele soa sempre E, mesmo que esteja no fim das palavras, tá? Veja aqui, sale. Sale. A gente diz sale e não sale, né? Muitas vezes, a gente, no idioma português, algumas palavras que terminam um E, a gente pronuncia I no final, tá? Então, não. No italiano, sempre o E, mesmo no final, vai ter sempre o som de E. Atenzione. O acento sobre um E no final de uma palavra só diz respeito a um lugar do acento tônico, né? Então, aqui, café, né? Significa que aqui, realmente, o acento tônico é a sílaba mais forte, né? Café. Aqui está escrito, ó, café. Significa café. Não é café. É café. Esse E aqui é aberto, né? Então, quando estiver no final, ele vai estar significando o acento tônico, ou seja, quando nós falamos acento tônico, é o acento mais forte, né? É a sílaba mais forte de uma palavra. Quando nós falamos em acento gráfico, é simplesmente um sinal que se coloca em cima da letra de uma sílaba, né? Uma letra, uma sílaba. Na próxima aula, então, vamos estudar a pronúncia da letra G. Até lá, então. Tchau! Tchau! Tchau!